pública. Plenário cheio para comemorar um momento histórico. A campanha diretas já começou em 1983, mas ganhou força após o comício de Curitiba. Reportagens da época foram exibidas. Poucos meses após o ato político em Curitiba, milhões de pessoas se reuniram em manifestações em São Paulo e no Rio de Janeiro. A emenda constitucional que restabelecia o voto direto não foi aprovada naquele ano, mas os reflexos da pressão popular foram sentidos logo em seguida, com a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. A campanha das diretas não foi suficiente para motivar o Congresso a aprovar a emenda constitucional Dante de Oliveira, mas foi essencial para que a Constituinte fosse convocada e para que Tancredo vencesse antes no colégio eleitoral e depois se convocasse a Constituinte para mudar o Brasil de fato. A Constituinte ainda recolheu os ecos dessa luta popular e que ainda não se perdeu e não há de se perder nunca.